Bom, é, tem uns 30, é, isso foi sábado, né, e sábado teve outro jogo também que é do líder, né, então a gente vai ter que falar, bota a tabela aí, ó, segue o vice d'Ava, porque o líder disparou, d'Ava, tô falando que é 30, 30 gols na área, só não tô entendendo o Matheus, não tô entendendo o Caio, e não tô entendendo o senhor, eu falei aqui nessa mesa, eu estou fechado, estou caçapado, estou com fogão, e o fogão vai ganhar, vocês vão ter que se vestir de... Rapaz, eu não... Cachorro do Botafogo. O quê? O de Luiz Castro. Cachorro do Botafogo, Luiz Castro, árabe, mas Luiz Castro, árabe, e... Cara, meu... É o John Texto, mas com o John, o John Tex, né, é o John Tex, não é o John Texto. Não é o John Texto. Tá piruquim de calvo. E tem o negócio de piroca, porque o John Tex, tá ligado, aquela... Ah, que dívida, ele pôr. É, eu vi isso tranquilamente. Ainda tem 23 rodadas, né? Não, eu vou estar de caixão, irmão. Eu não vou estar triste. Eu vou estar triste. Você vai ser piripa ou outro lá? Qual o outro lá? O biriba é pico, é o outro. Não, pô, o biriba que é o... Não, tem que ser o outro. O ridículo, o ridículo. Moleque, moleque, para. Não, olha isso. A gente vai ser só vitória. O que que é isso? 39 pontos do Botafogo. Não perderam ainda. 12. Não empataram ainda. 12 na frente do... Não, mas o mais acessado pra mim é aquilo aí. 7. Gols sofridos. 7. E tá 7 rodadas sem tomar gol. E o Botafogo enfrentou agora o Bragantino, que tá em ascensão. Tá bem no campeonato, o Bragantino. Tá dando pau na galera aí. Ganhou 2x0 com uma tranquilidade. Apesar do Bragantino ter feito um jogo razoável também. Mas tá indo. Assim... Mas o Botafogo é aquilo, né? Tem um... Tem um tiktoker que é legal falar. Que eu falo do pai dele, o Matheus... E disse Matheus Costa. E ele fica zoando e tal. E o pai dele fez uma promessa quando ele foi pra Veneza. E tem um vídeo. O pai é Botafogo? É, o pai é Botafogo doente. Aí o pai joga a moedinha. Aí o cara fala, o que você quer? Não, o Botafogo é campeão. E toda rodada, os caras pegam esse vídeo, na história do Botafogo, e cortam e falam... E aí mostrando a parada. E o pai dele falou, nesse jogo especificamente, como é que vai ser o... O Matheus pergunta, como é que vai ser, pai? Não, 0x0 primeiro tempo, segundo tempo, bota o Carlos Alberto, papapá, 2x0. Que loucura. Uau, véi. Igual o cara falou. É uma loucura. Pode perguntar 6 números pra ele, rapidinho, só pra ver o negócio. Ele não quer saber, ele quer votar, mas é que ela quer o negócio. Isso aí é o multiverso da loucura, cara. 39 pontos. Tá vendo? Foi só porra do Dr. Estranho mexendo os bagulhos, olha o que aconteceu. É a melhor campanha da história, pô. É a melhor campanha da história do brasileiro, pô. O que é que é isso? É realmente inusitável. Só que assim, não pode dar uma de Arsenal, né? Não vai, você tá com mais cara de Nápoles do que de Arsenal, pô. Tomara. Não tem como, pô. Caralho, mas 39 pontos. Tá impossível, já ganhou de todo mundo que tá brigando contra ele. Não, nem cai mais, pô. Não, claro que não, pô. Caralho, é mesmo, ele tá com 40 pontos. Pode perder todos os pontos, praticamente. Caralho, ele dá falta. Meu Deus do céu. Porque assim, quem poderia parar o nosso querido Botafire... É quem tá ali e perdeu. É quem já perdeu, exatamente. E em casa, tudo fora de casa, pô. Ele trocou de técnico e fudas. Flamengo fora de casa, Grêmio fora de casa, Palmeiras fora de casa. Porra, fudeu, pô. Eu ia falar Galo, mas o Galo nem é tão... Que Galo, que Galo. O Vasco não é do Galo, irmão. Não, só. É rodada bônus. É rodada do Goiás. Ó, o maior palmeirense falou aqui, ó. Ah, o Botafogo vai pipocar, pô, cara. Bota fofo. Podia até pipocar, mas o Palmeiras aqui, ó, tá nem aparelhado. Nem aparelhado. Nem aparelhado, sexto lugar aqui. É, bota fofo. Dos últimos oito, joga um, Palmeiras. Olha, olha que fácil. O Botafogo vai chegar no Palmeiras. Crise. Bom, bota fogo aí. Cara, eu não tô acreditando isso, tipo, normal já. E assim, a gente tem que falar. Jogando bem pra caralho. Jogando bem pra caralho. Jogando bem pra caralho. Você já viu o áudio do Casemiro no, do, quando fala, cadê o homem? Cadê o homem? Procurando o Neymar, chegando na Copa. Aí o câmera não mostra. Não, se o cameraman não pegar a chegada do homem, pode mandar embora. E aí o Botafogo corta e faz isso pra chegada do Tiquinho. Cadê? 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 Eu chego o Tiquinho. Tiquinho. E foda por quê? Porque os árabes já vieram tentar pegar os jogadores do Botafogo. E o Jotex falou, não. Parece que o Matheus Nascimento vai embora, né? 10 milhões de euros, né? Finalmente. Não, mas tem que ir, né? É possível. Esse moleque jogando bola pra caralho aí tem alguns anos. Ninguém vem com o branco? É, não, porque agora não é... Com promessa? Ah, não tá jogando. Não, é que ele joga. É porque a galera vendeu ele parecendo que ele ia ser o cracá, saralho. O Thales Magno. O Thales Magno não dá. Thales Magno? Tá ventilando no Palmeiras. Ele não tá na... Só aqui. Tá na Palmeiras? Campeão. Campeão. Foi campeão do só aqui? Foi com o New York. É só, né? Mas aí tem que cantar a música. Jogar não dá de quem? O Thales é ponta. Não, mas é porque não tem reserva, né, mano? É. Não tem ninguém pra rodar. Pô, mas o Thales tá conseguindo jogar no futebol. Então, não sei. Foi campeão. O cara não gosta... Foi campeão do só aqui, pô. New York City. Jogando bem? Jogando bem. Não sei que eu não... Só que quem é só que é? Mas assim, a gente tem que cantar a música do fogão, né? Caiu no tapetinho. Não, essa aí não é do... Do fogão. Do fracão? Não, é do fogão. Do fogão. Amor. Obrigado.